Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente Que ia viver uma história de amor Que cilada, desilusão Ela me machucou, ela abusou o meu coração Não era amor, não era amor, era Cilada, 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 cilada Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Diga onde você vai, que eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Ó menininho, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Varre pra esquerda, varre pra direita Levanta a poeira que essa dança é a porreta Pitipi, pitipi, pitipau Pitipi, pitipi, pitipau Mas tome cuidado com o cabo da vassoura É pior do que cenoura, você pode se dar má Pá, 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 pá Pá, 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 pá Quem samba com mole de samba é diferente Eu vou lhe ensinar como é que se faz Eu vou lhe ensinar como é que se faz Pode quebrar o pescozinho pro lado Vai, 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 vai Faz carinha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Pá, 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 pá Ah, moleque Ah, moleque Você um dia desses com certeza vai me enlouquecer Pararará, pararará Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom Mais amor e esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz como o lejão Pararará, pararará Ô Trigô, sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? Aquela brincadeira de beijar Já falei que não Não quer, não quer, não quer Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista Beijar, beijar Pararará, pararará Ua Fala, rapês Estamos aqui com o Anderson do Molejo Assim tá bom demais E a gente gravou esse medley do Molejo Então quem gostou, compartilha aqui no Facebook No YouTube E curte a página do Molejo também Isso aí, galera Trigô e Molejão É muito bom É isso